Olá, o Sim Comunidade, mais uma semana no ar, uma semana abençoada para todos nós, realmente uma segunda-feira excelente, uma semana muito legal, muito animada. No programa de hoje nós vamos ter uma entrevista super bacana, super legal com o Rony Ehler. O Rony Ehler é educador físico e vai falar conosco aqui sobre a importância do exercício físico, não é? Todo mundo sabe que o ser humano foi feito para se movimentar, o ser humano foi feito não para ficar parado, não é? Então nós temos que ter uma atividade física diariamente e com certeza nós vamos ter uma dinâmica muito melhor, nós vamos ter com certeza muito mais saúde, vamos ter um desempenho no dia a dia muito melhor. O Rony Ehler hoje no nosso programa. Eu ia falar Fabiano Ehler porque na verdade ele é irmão do Fabiano Ehler, mas é o Rony Ehler, ele vai falar sobre a trajetória dele também, tá? Finalzinho do programa. Nós começamos o programa de hoje, então, mostrando sempre aqui os nossos aniversariantes famosos do dia. Hoje, Kelvin Costner, 61, o ator norte-americano. Conhecidíssimo aí, né? Guarda Costas, enfim, todo mundo já viu um filme com o Kelvin Costner. Deixar um beijo carinhoso aqui para os nossos aniversariantes do dia. Nancyana Rigoni, vou entregar a sua idade aqui, tá, Nancyana? 39 anos aí no Interlagos, um beijo para você, tá? Para toda a sua idade aqui, carinho. Deixar um beijo aqui também para a dona Cecília Bossato, conhecida lá do bairro Viso, né? Comunidade São Vicente, grande abraço aí para os amigos da comunidade São Vicente, para a dona Cecília que hoje completa os seus 86 de vida. Deus abençoe, tá? Muito carinho. E deixar um beijo aqui também para a Aline Risse, do Interlagos. Parabéns pelo seu aniversário, tá, Aline? Beijo para você, muito carinho, grande abraço para todo mundo aí do Interlagos. Agora nós vamos aos nossos aniversariantes do Facebook. Vamos passar os nossos aniversariantes do Facebook. Essa galera que faz parte aqui do Sim Comunidade no Facebook. Gisele Negrini, Carlos Alexandre Santos, Gilmara Souza, todo mundo do clima do verão, Fernanda Santos, aniversariando Wesley Zanelato, grande abraço. Brunela Rossi, beijo para você, viu, Brunela? Muito carinho. Ana Paula Gonçalves, igualmente o nosso beijo. Isabel Guimarães, beijo Isabel. Abraços para o Heraldo Alves, professor Heraldo, grande abraço, professor. E o Ender Oliveira, também aniversariante aqui do nosso Facebook. Você também pode fazer parte do Facebook aqui do Sim Comunidade, tá? Entra lá no Facebook, faz o seu cadastro e faça parte desse time legal aqui do nosso Sim Comunidade, tá? Quero lembrar, quero lembrar que esta semana o Renato já vai estar de volta, viu? Enquanto isso, nós vamos fazendo companhia para você nas manhãs aqui da TV Sim. Vamos passar agora aos documentos encontrados. Tem muita gente que encontra os documentos e deixa aqui na portaria da Rede Sim, que é aqui na Avenida Samuel Batista Cruz, no sentido Shopping, tá? Aqui você vai passar, vai ver logo a placa da Rede Sim, Record News. Deixa o documento aqui, se você encontrar, e aí as pessoas passam por aqui para apanhar. É o caso do Maxwell Ribeiro da Costa. Carteira de habilitação dele foi encontrada e está aqui na portaria do sistema. Pode passar para pegar, viu, Maxwell? E o Marcelo Ricardo, a carteira de identidade está aqui na tela. Conhece aí o Marcelo, é? E o Maxwell? Fala para eles passarem aqui no nosso sistema para resgatar os documentos, tá? Vou falar agora, e vou falar nessa câmera aqui, sobre o cronograma da Deng, né? Todo mundo já ouviu falar aí nos últimos dias que pintou uma vacina contra a Deng, não é isso? Mas é uma vacina cara ainda. O que a gente pode fazer no dia a dia mesmo é eliminar o tal do mosquito Aedes aegypti. Não tem jeito. Se não tiver mosquito, não vai ter Dengue, não vai ter Chikungunya, não vai ter Zika, não vai ter problema nenhum. Entendeu, Rony? Então, essa semana o cronograma dá uma parada, né? E volta na segunda-feira que vem, no Nova Esperança. Você que mora no Nova Esperança já sabe que segunda-feira, dia 25, nós vamos ter o cronograma da Dengue, do combate ao mosquito da Dengue, aí no Nova Esperança, tá? Aquele mesmo sistema, o pessoal da vigilância passa, o carro do fumacê também, né? Aplicando aí o inseticida, esse composto aí que eles aplicam, né? Para espantar, para afugentar o mosquito da Dengue, tá? Então, dia 25 de janeiro, no Nova Esperança, todo mundo vai ficar atento em relação a isso. Daqui a pouquinho, a gente já vai voltar nesse segundo bloco. No segundo bloco, nós vamos ter os classificados aqui do Sim Comunidade e vamos ter uma história, assim, super bacana. O Minha História de hoje vai ser com a Dona Helena, lá da Cabana Juparadã. Todo mundo conhece a Dona Helena, né? Vai ser super bacana. O Renato bateu um papo com ela e a gente vai acompanhar depois do intervalo. Até já. Já voltamos e voltamos bem com você, acompanhando o nosso Sim Comunidade. Muito obrigado pelo carinho, tá? Vamos agora aos anúncios gratuitos. Você pode continuar enviando seus anúncios aqui para o Sim Comunidade, 996-920202, tá? Mande as imagens, as segundas e as quintas-feiras tem os classificados que começam agora. Vamos então às propostas de hoje. Começando com esse Fiat Liner Sans. É um carro 2013, tá inteiro esse carro Liner, é um carro bonito. Painel interaço. Está de novo, né? Olha só a estampa desse carro, hein? Roda 17, 38 mil com roda original 36 mil, tá? Telefone é 99602-6035. Telefone na tela, anote e liga para saber os detalhes desse carro que está uma máquina bonita, tá? Branquinho, né? Legal. Agora tem para vender ou trocar aqui uma BIS EX, ano 2014. Essa BIS também está uma BIS bonita. Dá para você olhar aí em todos os ângulos, não é isso? Telefone na tela 996-465-608. Está inteira essa BIS, né? Ela é ano 2000 e... Liga lá para saber detalhe. De repente você vai comprar essa BIS aí, viu? Vamos agora a essa casa no Juparanã. Casa no Juparanã, três quartos, dois banheiros, sala, cozinha, área de serviço. Vamos entrar na casa agora. Dá para ver aí. É uma casa simples, mas é uma casa que tem também um valor legal. Essa casa inclusive caiu de preço, tá? Ela caiu para 180 mil e tem choro ainda. Pode ligar 996-2602-52. Essa casa é no Juparanã, tem três quartos, 180 mil reais. Liga para saber detalhes para negociar porque tem choro. Falou? Voltamos agora a uma outra moto. Essa moto é uma CB300, 2010, está aí na tela, 7 mil reais, 998-24-3309, tá? Isso aí. Liga para saber. Está uma moto bonita, hein? Moto bonita. A Ari, que é a nossa diretora de imagens hoje aqui, que gosta de moto, né? Isso aí. Liga para saber. Vamos agora a essa casa aqui para alugar, ó. Casa para alugar, dois quartos, suíte, garagem, área de serviço, banheiro social, cozinha com armários, banheiros também tem armários. Dá uma olhada aí na área externa dessa casa. Essa casa está novinha, tá? Próximo ao SESI ali, fica a 500 metros do centro, um acabamento legal. E detalhe, é a primeira locação, viu? Casa está novinha realmente, pertinho do centro ali, em frente ao SESI. Mil reais o valor do aluguel, 999-14-5730. 999-14-5730. Então dá uma ligada lá, que de repente você vai alugar essa casa. Passamos para esse Gol agora. Esse Gol é para vender ou trocar. Ele é geração 3, tá? Quatro portas, tem ar-condicionado. E olha, sinceramente, carro sem ar-condicionado aqui nessas bandas é um caso sério, tá? Então tem que ter ar-condicionado. Viu, Jardel? Vendendo ou trocando esse Gol geração 3, 4 portas com A2004. Segundo o dono desse carro, 6 mil. De repente pode ser o seu primeiro poçante, hein? Não está feio aí também no interior, né? Isso, está não, está arrumadinho. 99755-3727. Classificados aqui do nosso Sim Comunidade. Mande a sua proposta. É uma prestação de serviços e de forma gratuita, né? 99692-0202. Mande umas quatro fotos, tá? Que a gente mostra aqui no programa. Tá certo? Nós vamos, então, agora acompanhar a minha história. A minha história de hoje é com a Dona Helena, lá da Cabana Juparanã, né? A Dona Helena é bastante conhecida, todo mundo conhece a Dona Helena. E o Renato foi lá bater um papo com ela, ouvi a história da Dona Helena. Vamos acompanhar agora. E hoje no quadro Minha História tem uma pessoa aqui, essa faz parte da história do nosso município de Linhares, da Lagos de Paranã. Dona Helena, ela tem 94 anos, vai fazer 95, vai me chamar pra mim comer o churrasco com ela. Mas tem uma história linda, linda, linda. Dona Helena, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Estou recuperando, porque eu estive doente, estou melhor. Dia 10 de março faz aniversário? Faço aniversário. A senhora nasceu aqui na cidade, ou a senhora veio pra... Na rua, Mundo Novo, lá atrás, na rua, lá perto do Rio Pequeno. A senhora nasceu aqui em Linhares mesmo? Linhares, em Arense da Gema. Na rua do Porto ali. É. E aí, conta um pouco da história da senhora. Eu queria saber o seguinte, primeiro, a Dona Helena, ela sempre foi uma pessoa assim que recebeu as pessoas com muito carinho na Lagoa de Paranã. Gostei, gostei, gostei de mexer com gente. Mexi com gente. Adoro. Gostei de mexer com gente. Muito. Lidar com o público e tal. Todo mundo conhece a Dona Helena da Lagoa de Paranã, né? Aquela cabana bacana, que atende as pessoas com muito carinho, peixe. Minha cabana, o senhor bispo, com 30 padres, de cada país um padre. É mesmo? E almoço a todos, passaram o dia inteiro lá na minha cabana, lá. Meu Deus, que legal. A Dona Helena, gente, ela tem uma história, ela, o Bira. O Bira é o que da senhora? O filho da senhora? Meu filho. O Bira, lá da Lagoa de Paranã. Na verdade... Uma hora vai lá, ele gosta muito de receber visita. Eu vou lá, eu vou lá. A Lagoa de Paranã, ela é uma lagoa, como todo mundo sabe, a sede ali da Lagoa de Paranã, aquela cabana linda e tal. Recebe turistas do Brasil inteiro, né? Eu recebo muita gente. Há poucos dias, eu ia falar ao prefeito que ele não faz uma ideia quanta gente importante eu recebo lá na cabana de Paranã. Muita gente, muita gente. Muitos empresários. Esses dias chegou um grupo de empresários italianos que querem investir no Brasil. E aí foram lá visitar a senhora lá? Foram lá me visitar. Me fizeram proposta de compra de tudo. Eu falei, não, não vendo que isso aqui vai ficar para meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Olha, gente, as pessoas que conhecem aqui a cidade sabem da Lagoa de Paranã, de toda a beleza, né? A maior lagoa em volume d'água do Brasil e a Lagoa de Paranã que abastece o município e essa senhora aqui, a dona Helena, tem uma história bem bacana com a lagoa. Como ela já disse, ela não vende. Ela não tem negócio na cabana dela lá. É uma coisa que ela gosta de fazer. Não é isso, dona Helena? Adoro, gosto muito. Pode lidar com o povo, com as pessoas. Muitas, muitas e muitas. A senhora casou, teve quantos filhos? Eu tenho nove filhos. Nove filhos, que legal. E aí o Bira foi quem que ficou lá? Minha mãe botou no mundo. Nove filhos. Nove filhos. Tudo com parteira. Meu Deus do céu. Na época, chamava-se Dona Palméria. Dona Palméria. Dona Palméria. Ela que era a parteira. Morava aqui na rua. Ela que era a parteira. Ela vinha, fazia o parque. E o doutor Emi... Dava toda a cobertura. Não, do lado morava o... Quem era a mamãe? O doutor Ale Pinheiro Monteiro. E aí... Ele é desembargador. E a senhora teve nove filhos, tudo de parteira? Nove filhos. Que maravilha. Um nasceu de sete meses. Doutor Ronaldo. Doutor Ronaldo. É que mora... Ele é engenheiro civil. É bom. Mora com... É casado com doutora Jane. Castelo. 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 Que é uma filha. A senhora é filha dela também. Sim. Qual o nome da senhora? Meu nome é Danúzia. Dona Danúzia. Eu moro no Rio Grande do Norte. É do Rio Grande. Ela é nordestina. É Danúzia. Não, eu casei com portuguai, mas eu sou espírito santense. Espírito santense. Com muito orgulho. Linharense. Não, não. Eu sou espírito santense. Ah, é? Porque Capixaba é o que nasce na ilha. E Linharense? Linharense é norte do Espírito. Chama-se Espírito Santense. Espírito Santense. Capixaba, não. Ou Espírito Santense. Espírito Santense. Com muito orgulho. Tá bom. Linhares sempre recebe... Com muito carinho. De praça aberta. Dona Helena, eu quero assim agradecer muito. A família tá toda aqui reunida, né? Tá todo mundo aqui reunido. E a senhora gosta de estar no meio das pessoas e tal, né? Eu gosto muito de comunicação. Maravilha. Gente, olha, a dona Helena, com a história viva do município de Linhares, batendo papo conosco. Olha, eu sou uma recepcionista de nossa cidade, faço os maiores elogios da nossa terra. Eita, nós... Minha história! Outro dia eu tava falando com os vereadores, eu disse assim, olha, eu faço a descrição de toda a nossa cidade. A senhora apresenta a cidade pro povo, pro mundo, né? As pessoas que visitam a Lagoa lá. Visitante. Há pouco tempo agora eu recebi um grupo de poloneses que almoçaram lá. Italiano, poloneses, uma série de visitas. Vó, muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Eu... Deus que te abençoe. Eu que fico muito agradecida por tudo, sabe? Maravilha. Pessoal de casa, minha história, dona Helena da Lagoa Juparaná. De beijo pra dona Helena, 95 anos de vida, ó, testemunhou muita coisa e ela tá realmente bem lúcida, né? Um beijo pra dona Helena e pra Stephanie também lá na Cabana Juparaná, que agora tá desenvolvendo a programação lá, né? Nosso querido Renato volta esta semana, tá? Tem intervalo agora e depois a gente volta nesse bate-papo com o Rony Heller falando sobre a importância dos exercícios físicos. Até já. O Sim Comunidade volta nesse terceiro bloco falando sobre a importância dos exercícios físicos. Estou recebendo aqui o Rony Heller, que é graduado em Educação Física, é educador físico, é preparador físico de atletas, pós-graduado em treinamento desportivo com ênfase em futebol. O Rony, na verdade, já jogou futebol, né? Foi pra academia aprender sobre futebol e então entende tudo de futebol. Rony, prazer tê-lo aqui. Prazer a todos, meu Zé Luiz. E nos colocamos à disposição de vocês pra tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Além dessa formação do Rony Heller, ele tem o DNA, né? É filho do Zé Coco e é também irmão do Fabiano Heller. Ele quer mandar um abraço aqui pro Zé Coco, né? O Fabiano tá... vai voltar pro Náutico agora? É, o Fabiano agora, né, como ele tinha contrato até abril, ele esteve de férias aqui em Linhares e já retornou o Náutico, onde já iniciaram a pré-temporada pro campeonato regional, né? Perfeito. O Rony, vamos falar então sobre a importância dos exercícios físicos e qual é a importância pra que a gente tenha uma vida longínqua? É, atividade física, o exercício físico, na verdade, ele é importante porque ele vem, na verdade, traduzir aquilo que o ser humano é, né? O ser humano, ele nasceu pra ele ser ativo, né? E a gente sabe que o ser humano, as pessoas, né, que praticam exercício físico regular, eles têm uma vida mais longínqua, até mesmo porque os exercícios, eles trazem diversos benefícios. Um dos benefícios, né, que hoje todo mundo busca é a qualidade de vida. E essa qualidade de vida, ela passa primeiro pelo exercício físico, uma boa alimentação e uma boa noite de sono, né? Na verdade, é, todo mundo quer buscar hoje saúde, né? Exato. E segundo a Organização Mundial de Saúde, é, saúde, ele é um completo bem-estar físico, bio, psico, social. Então, o exercício físico, ele além de promover, né, os benefícios voltados pra saúde, ele também, ele trabalha o aspecto psicossocial das pessoas, porque ele não melhora simplesmente o aspecto fisiológico, né, melhoria do condicionamento cardiorrespiratório, cardiovascular, redução do colesterol, né, melhoria do aspecto, é, do aspecto, na verdade, psíquico, mas também ele sociabiliza as pessoas, né, e as pessoas que se sociabilizam, eles se tornam, têm uma vida melhor, né, têm uma vida mais socialmente ativa. E hoje é isso que as pessoas buscam, através do exercício físico. Agora, claro, os exercícios físicos são excelentes pra saúde, e quais são as atividades, ou exercícios físicos, quais são os melhores pra gente ter saúde? E tem uma diferença, né, da atividade pro exercício físico, não é isso? É, exatamente, é porque, na verdade, todo mundo fala, ah, eu tô fazendo uma atividade física, né, eu tô fazendo exercício físico, atividade física é tudo que a gente faz onde há um gasto energético. Se você tá varrendo uma casa, se você tá no seu dia a dia, se deslocando de um local pro outro, você tá fazendo uma atividade física, você tá tendo um gasto calórico, né, você vai lavar roupa, no seu dia a dia, tudo aquilo, uma situação rotineira, onde há um dispêndio, um gasto de energia, é uma atividade física. Já ajuda. Já ajuda, claro. Mas a gente tem que entender que pra que isso possa promover, né, uma melhoria física, tem que ter uma regularidade, você tem que ter uma duração, uma frequência e uma intensidade. E quando você coloca essa intencionalidade, ele passa a ser rotineiramente um exercício físico. E qual a melhor proporção disso? Na verdade, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que o exercício físico, ela tem que ser feito, né, como a gente já disse, de forma regular. E ela preconiza que você tem que fazer no mínimo três vezes na semana, né, no mínimo 30 minutos e com uma intensidade acima de 50% do seu batimento cardíaco. Ah, mas como saber isso daí? Na verdade... Como saber isso? Como saber, né? Se você faz uma caminhada ao longo do seu dia, né, por acima de 30 minutos, e que tenha uma passada, uma intensidade maior do que a rotineira do que você caminha no seu dia a dia, ou pra ir pra trabalho, ou pra ir pra escola, e isso se torna uma atividade física que venha promover um bem-estar. Outro critério que a gente usa é justamente estar buscando especialista da área, né, porque aí ele vai direcionar um programa de treinamento, né, no caso um educador físico vai estar montando um programa de treinamento, né, pra que essa pessoa, ela possa estar alcançando esses objetivos, né, se for redução de percentual de gordura, se for melhoria, né, física, então ele vai montar um programa adequado a cada indivíduo. Tá certo. O nosso tempo já tá quase terminando, mas hoje tem a moda dos exercícios funcionais. Eu queria que você falasse assim, rapidinho, Rony, sobre isso também. É, os exercícios funcionais, né, são aqueles exercícios que, o nome já tá dizendo, que traz uma funcionalidade. O interessante é que a maioria desses exercícios, eles vieram dos esportes coletivos, onde eram feitos, onde eram realizadas essas atividades com os atletas. Mas, Aluís, a gente tem que entender que o ser humano, quando ele nasce, né, ele tem a sua fase de infância, adolescência, adulto e depois a terceira idade. Só que, quando a gente é criança, a gente brinca de pique, a gente corre, a gente sobe em árvore, né, e a gente desenvolve diversas valências físicas. A gente traz conosco, geneticamente, quando a gente nasce, as características herdadas pelos nossos pais, os nossos avós, e essas características, elas são força, agilidade, velocidade, e que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. Na infância e na adolescência, com mais frequência, né, justamente pelas atividades que a gente faz no nosso cotidiano. As brincadeiras, então, a gente melhora a nossa aptidão cardiorrespiratória, você treina velocidade, agilidade, através das brincadeiras, e com o passar dos anos, a gente vai perdendo ou diminuindo isso. Porque o nosso dia a dia, né, o trabalho, o estudo, muitas vezes você acaba não fazendo quando você se torna jovem ou na terceira idade. Então, essas atividades, elas passaram, né, a ser incrementadas dentro da academia. Certo. Elas foram associadas dentro da academia. Isso é que é exercício funcional. É. São as atividades onde você trabalha a funcionalidade através de outras valências físicas. Força, velocidade, agilidade, coordenação motora, né, que não se estava trabalhando, até então na academia se trabalhava. Trabalho de força com a musculação, trabalho aeróbico através de bicicletas, esteiras, elíptico, e muitas vezes nas aulas de ginástica, propriamente dita. E houve esse incremento, né, dessas atividades funcionais que trabalham todas as funcionalidades corporais. Tranquilo. Ô, Rony, muito obrigado pela participação aqui. E é interessante que as pessoas busquem um profissional para se orientarem, né. Isso é fundamental. É isso? É fundamental porque, na verdade, o profissional de educação física vai montar um programa de treinamento direcionado a cada objetivo do aluno. Ou, pelo menos, vai orientá-lo a forma correta e a forma prática de estar alcançando esses objetivos. Tá certo. Muito obrigado, Rony. Eu que agradeço. Grande abraço. O Rony jogou no Atlético Mineiro, jogou na Portuguesa, no Vitória, no Atlético de Madrid também, não é? Tem uma vasta experiência, tá? Pessoal, nós agradecemos então a audiência de vocês e voltamos amanhã com o Sim Comunidade. Muito obrigado. Até lá. Tchau. Tchau.